Aquela quer sentar aqui uma vez, quer sentar de novo Lindo sou eu de roupa, pelado eu sou gostoso Ela gosta do cara que é marrento mesmo Será que é uma pega bolado? Tanque do pau pesado, todo tatuado Se eu falar no RB, vai lembrar o seu passado Se eu falar no R4, vai lembrar o seu passado Esse é o ponto fraco Toma uma socada de 4 Toma botada de 4 Quer romance assista um filme, quer prazer entra por 4 Toma uma socada de 4 Toma uma botada de 4 Quer romance assista um filme, quer prazer entra por 4 Quer romance assista um filme, e para de chameu Toma uma socada de 4 Toma uma socada de 4 Toma uma socada de 4 Quer romance assista um filme, e para de chameu Quer prazer entra por 4 Quer romance assista um filme, e para de chameu Quer prazer entra por 4 Olha lá, olha o canal da R10 de Misa Olha o espetáculo de todos No ataque da sacanagem, ele é vier É o DJ e do artisco Tem que respeitar Aquela quer sentar aqui uma vez Quer sentar de novo Aquela quer sentar aqui uma vez Quer sentar de novo Lindo sou eu de roupa Pelado eu sou gostoso Ela gosta do cara que é mais rento mesmo Tira que é uma pega bolado Tranquendo o pau pesado Todo tatuado Se eu falar na RD Vai lembrar o seu passado Se eu falar na R4 Vai lembrar o seu passado É seu ponto fraco Toma uma socada de 4 Toma uma botada de 4 Quer romance assista um filme Quer prazer entra por 4 Toma uma socada de 4 Toma uma botada de 4 Quer romance assista um filme Quer prazer entra por 4 Quer romance assista um filme E para de chameu Toma uma socada de 4 Toma uma socada de 4 Toma uma botada de 4 Quer romance assista um filme Quer prazer entra por 4 Quer romance, assista um filme, quer prazer, é fã poupar O maior espetáculo de todos os tempos Notar que vai ser a canagem, ele é vier É o direito do marisco Tem que respeitar R10 o Pinta lança mais uma, tem certeza? Vai se apaixonar